abracinho abracinho hoje o Victor me deixa dormir até mais tarde então são 10 horas da manhã tô aqui ainda vou descer pra não encontrar quadras agora, obrigada amitinha abracinho Vamos lá, vamos lá. Parabéns pra você Nessa data querida E você é vida que sempre vai me ver O Guilherme é tudo mais Tudo mais É tudo mais É pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora Sopra a velhinha do E aí Agora bateria Agora bateria E aí Guar agul Bora Vamos, 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 vamos O que é isso? O que é isso? É um bolso em açúcar para você, pode ser? Para você comer no seu aniversário? Sim Então tá bom, combinado? É um bolso em açúcar para você comer no seu aniversário. É um bolso em açúcar para você comer no seu aniversário.